Música Vai pescar, Bê? Dá uma peva, prof. Vem, vem, vamos pescar. Pesca ali agora. Vai lá, capricha, Bê. Engancha, engancha lá. Vai, vai que tu consegue. Vai, vai, vai um pouquinho pra cima. Puxa, levanta ele agora. Aê! Escolhe um brinquedo agora. Escolhe um aí. Esse que já tem, pega aquele outro ali, ó. Esse aqui, quem é que é? Esses três porquinhos aí, ó. Esse é esse? Ah, deixa aí. Então tá bom. Obrigado. Cadê teu papel? Agora dá pra próprio ali. Agora é a árvore da sorte lá. Agora é a árvore da sorte, ó. É a árvore da sorte, né? Olha o número que tu vai dizer lá. Tem um monte de número lá. Tem um monte de número lá. Não pensa num lá que tu vai querer, ó. Um lá que tu vai querer lá. E a mão vai botar na parede. Ó. Já diz pra próprio ali, ó. Ali, ó. Pede pra ela ali, ó. Dá pra ela. Esquiza o número lá, B. Qual que tu quer? Ah, tem um monte lá, ó. Não, tem que dizer. Fala o número pra ela que ela pega. Cinquenta? Tem um cinquenta? Cinquenta tem lá? Tem. Ah, tem um cinquenta lá, ó. Tá, ó. Embaixo quarenta e quatro ali, ó. Aí, vem no meio da árvore. Aí, sobe. Sobe aí, pro lado. Cinquenta pro lado direito. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, ó. Tá, ó. Tá, ó, agora. Ó. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô.